E o Internacional finalmente venceu o Juventude, o vento virou, como diz a matéria do jornal, que o Juventude tinha vencido os outros confrontos, eliminou o Inter no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, quando o Roger era técnico e agora o Roger está no lado do Inter e venceu o Juventude, a ironia do destino. Deixe seu joinha, seu comentário, créditos ao Redação Esporte TV. Ontem teve uns amigos meus que falaram assim, gente, todo dia tem Inter e Juventude? O que aconteceu mais? Inter e Juventude ou Ana Sátira competiu? Inter e Juventude. Essa é uma boa disputa. Inter e Juventude, são a Ana Sátira do Campeonato Brasileiro. O Diogo Olivier, e nesses sete jogos o Roger esteve presente de um lado ou de outro? Foi isso, bom dia? É, essa que é a questão. Antes não, né? Ele chegou a eliminar o Inter, lembra? Eliminou o Inter, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, por isso o Roger se torna um personagem, né? Porque ele vem para o Inter no meio ali do confronto, ou melhor, depois do confronto de Copa do Brasil, mas primeiro ele elimina o Inter na Copa do Brasil para depois vir para o Inter. Mas o zoom, zoom, zoom começou ali no meio da competição e por isso todo o emblema do jogo, com tudo o que aconteceu. Mas falando especificamente do jogo, a gente já tem aí uma amostragem do Roger de dez pontos somados nos últimos quinze disputados. Nas últimas cinco partidas do Inter, tem jogos aí da Copa Asterisco, né? Duas partidas contra o Cruzeiro, que o Inter empata no Mineirão e uma vitória antes no Beira Rio, sobre o próprio Juventude. Mas a gente já vê o Inter assim, com uma cara um pouquinho mais do Roger. Ontem o Inter acabou o jogo com mais pós-te-bola, teve a expulsão, né? Do Oyama, ali o clifzinho do primeiro tempo, mas o Inter conseguiu ter um jogo um pouco mais de construção. Um dos gols do Inter é um gol muito bem, Rodrigo San, isso. É, o Rodrigo San, perdão. É um gol mais de construção, bola por baixo. O Roger já conseguiu recuperar alguns jogadores. Borre, por exemplo, virou a estrela da companhia, né? O Inter paga um salário altíssimo, mais de um milhão. Ontem ele teve a braçadeira de capitão. O menino Gabriel Carvalho, que é da base, 17 anos, já é um personagem do Inter. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira sub-20, mas já é um nome do Inter, né? O Inter sempre teve tradição de revelar jogadores, há muito tempo não revelava. Casualmente isso acontece no momento em que o Roger tem, não essa semana especificamente, algumas semanas anteriores livres para treinar. E aí o Roger, ele traçou um plano, né? Nesse momento era sobreviver até chegar essas semanas livres de treinamento, para o Paixão conseguir dar um pouco mais de tônus muscular para a equipe. E a partir daí ele ia fazendo algumas mudanças. O primeiro momento de modo emergência era um time que sim, dava chutão, sim, fazia mais ligação direta, com receio de que alguns erros recorrentes acabassem prejudicando o resultado, que é importante no futebol, o império do resultado que a gente vive. E aí aos pouquinhos o Roger foi ajustando o time, né? Tira a René e coloca a Bernabéi, que é um lateral com uma outra ideia, não faz mais a saída de três, faz de uma outra forma. Gabriel Carvalho, afirmado como titular, tira o Valencia no movimento difícil, por tudo que o Valencia representa. E aí aos pouquinhos o Inter vai conseguindo ser um time de transição, e não de posse de bola, como era com o Eduardo Cudê. E aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. O jogo de ontem, ele é um pouco o emblema disso, né? Claro que teve, como eu disse, a expulsão do Rodrigo, e daí isso atrapalhou muito a vida do Juventude. Mas foi um Inter, assim, melhor. Ele consegue ter mais posse de bola, consegue jogar por baixo, não é mais tão um time de fazer ligações diretas, como vinha fazendo antes, pelo plano de emergência do Roger. Enfim, é o que a gente comentou e falou aqui várias vezes, né? A gente sabe como é que o Roger trabalha. O Roger não é um treinador retranqueiro, de baixar linhas e ficar esperando o tempo inteiro lá atrás. O jogo contra o Cruzeiro foi uma exceção, teve expulsão, e aí foi aquele jogo meio de resistência. Mas é um Inter mais estabilizado, né? Com as ideias do Roger e com alguns jogadores, alguns que ele descobriu, ele ganhou o Bruno Tabata também, com a saída do Maurício. Mas, enfim, parece, Barreto e amigos, assim, que o Roger conseguiu passar por aquela tempestade. Ele assume o Inter com jogadores saindo, quase todo mundo do departamento médico, o moral, assim, nível pré-sal, abaixo, muito baixo, a torcida braba, irritada, quer dizer, dando tudo errado. E mais o pós-enchente. E aí, aos pouquinhos, né, com semanas livres de trabalho também, como eu disse algumas semanas atrás, ele vai conseguindo fazer o Inter jogar melhor. Esse episódio aí, das notas de R$3,00, teve também uma nota de R$100,00, que era R$100,00, e embaixo estava escrito R$100,00, né? Não é a primeira vez que acontece. O Mano Menezes, quando deixa o Caxias para ir para o Grêmio na Série B em 2005, lá em Caxias do Sul também, por isso que eu estou lembrando desse exemplo, olha a nota de R$100,00 aí. Acontece a mesma coisa. Depois o Grêmio vai jogar com o Caxias no Estádio Centenário, e as notas acontecem também. jogavam moedinhas, enfim. Coisa de torcedor. Obviamente o Roger não é nem um traidor, nem sem caráter, porque ele deixa o Juventude classificado na Copa do Brasil, eliminando o próprio Inter, inclusive, com gordura no Campeonato Brasileiro, e vice-campeão gaúcho. Aliás, eu tenho certeza que se, eventualmente, o Roger tivesse perdido para o Inter naquela Copa do Brasil, não sei se ele viria. Não sei se ele viria aí por essa questão toda. E o Roger chegou ontem no Alfredo Jacone, os jogadores cumprimentaram, os funcionários cumprimentaram. Uma coisa mais de torcida aí, que a gente entende, barra, compreende ou não no futebol. O Roger falou disso na entrevista também. Mas o fato é que o Inter sai desse jogo um pouco mais forte, assim, para não pensar mais em rebaixamento, e dependendo da Copa Asterisco, ver aonde que ele pode se colocar no G. se é um G6, se é um G ampliado, enfim. É, com 100% de sucesso na Copa Asterisco, a gente fez a conta aqui, né? Já alcança São Paulo e Bahia, aí vamos para critérios de desempate, para entender em que posição fica. Mas está nessa briga. É, eu acho que natural, né, que com o tempo isso possa acontecer. Eu lembro que semana passada a gente chegou a debater sobre isso aqui no programa, né, de que ainda era muito pouco tempo, né, para se cobrar realmente um jogo mais elaborado, principalmente em virtude de ser um time que estava recebendo jogadores, perdendo outros, né, foi ali um período muito complicado para o Inter desde que o Roger assumiu. Mas é legal, a gente vê que o time está começando a ganhar uma cara, como o Diogo detalhou ali, da forma de jogar, e isso tem aparecido também nos resultados, que é fundamental para ter mais confiança, para conseguir conduzir o restante da temporada de uma maneira um pouco mais tranquila e menos traumática e decepcionante daquilo que foi o ano até o momento para o Inter, né? O mais curioso é que, se a gente olha o balanço da temporada desse duelo Inter e Juventude, o Juventude acaba saindo em vantagem, porque eliminou o Inter no Campeonato Gaúcho e eliminou na Copa do Brasil. Mas o Juventude já ganhou um desses sete jogos, né? Então foram duelos decididos ali muito em detalhe, teve decisão por pênalti, né? Resultado construído fora de casa também, pelo Juventude ainda com o Roger Machado. Questão do protesto do torcedor, né? Se o Roger fosse morrer, o mesmo torcedor que estava protestando contra o Roger ontem, provavelmente, foi o torcedor que lá no Gauchão, no início, estava pedindo a cabeça do Roger, antes do Roger chegar à final do Gauchão, antes de chegar numa fase aguda de Copa do Brasil com o Juventude e sair. E que pediria de novo se o Juventude fosse para o Zona de Abastecimento com o Roger. Não, mas em defesa do torcedor do Juventude, cara, foram duas perdas, assim, né? Esse ano, porque o Carpini consegue uma grande reação na Série B do ano passado, coloca o time na Série A desse ano, vai começar montando o time e... Opa! Vai para o São Paulo. Aí, beleza. Aí o Juventude, que já estava no início da temporada, né? Tipo assim, com aquele planejamento, falou, pô, vou ter que ver aí um treinador. Beleza. Acha o Roger. Aí o Roger começa oscilando, o Juventude mantém, fala que acredita no trabalho do Roger. E aí o Roger vai lá, tem a proposta do Inter. Hum, tchau, Roger. Entendeu? Então, assim, é complexo para o torcedor, né? O torcedor se sente, ainda mais que... Muito se discutiu na época que o Roger aceitou essa proposta. Bom, primeiro, por ser um grande rival do seu clube, onde ele fez história, que era o Grêmio. Segundo, porque ele tinha acabado de eliminar o próprio Inter na Copa do Brasil. Ele estava muito bem, ele estava bem no Brasileiro, e ele estava numa quartas de final de Copa do Brasil, né? Que é uma coisa super importante para um time que você não imagina o Juventude, né? Sendo protagonista de uma competição. Exatamente. Sendo protagonista diante de rivais muito mais qualificados em termos de elenco. Então, eu acho que ele fez um baita trabalho no Juventude. E aí fica essa decepção. Você fala assim, pô, agora a gente deu a oportunidade para você. Você teve tempo aqui ainda. É que o negócio da nota joga na conta do profissional, né? O Roger foi chamado de falso como uma nota de três e sem caráter. A decisão de sair necessariamente significa que ele é falso ou não tem caráter? Definitivamente não. Mas é como a Renata está dizendo. Você está com raivinha, você quer. Está xingando alguém. Faz parte da liturgia do torcedor também. E o Roger respondeu com elegância. A gente tem aí o trechinho da entrevista coletiva em que ele reage a esse protesto. Com relação ao protesto são os amores e os ódios, né? Acho que é muito próximo esse sentimento um do outro. Claro que não é nada confortável, mas eu sempre digo que eu não estou acostumado, mas eu estou adaptado a esse ambiente. A adaptação que faz que não gere nenhum ressentimento. Está tudo dentro da regra do jogo. É, o Roger aceitou como parte da regra do jogo. E não foi uma coisa que nem o Tite falou assim, filho da... Não, né? Sabe quando o Tite foi saudado com falta de educação? E ele falou, pô, esse xingamento aqui já é demais. Esse aí foi um sem caráter, um falso, mentiroso, veja só. Um pouco mais elegante, um pouquinho mais elegante. Está no limite ali ainda? O Barreto. Ofensa e ofensa. Tem dois jogadores do Inter que eu acho que estão sendo fundamentais nesse período mais recente do Roger, né? O Diogo chegou a citar um deles ali, um deles é o Borré. O Borré, depois da Copa América, ele fez sete jogos e já marcou três gols, então ele está dentro de uma média ali 0,40, mais ou menos, que ele teve na carreira dele e eu acho que é o que o Inter precisa, né? E esperava dele nesse momento. E o Bruno Tabata, o Bruno Tabata nos últimos cinco jogos deu três assistências, né? Um jogador que até chegou com uma expectativa interessante no Palmeiras, não conseguiu vingar. Acho até que não teve tantas oportunidades assim, quanto poderia ter no Palmeiras pelo momento que outros jogadores viviam. E acho que pode ser importante. Daqui a pouco volta o Alan Patrick, né? O Alan Patrick chegou a entrar no jogo ontem, mas ainda não está no auge da sua forma. Tomara que ele consiga retomar aquele Alan Patrick que todo mundo conhece. Aí já muda o Inter de patamar completamente, porque a gente pode pensar num setor de meio campo que tem o Tabata saindo da direita para o centro e o Alan Patrick por dentro, tentando se aproximar daquilo que um dia foi o Maurício com o Alan Patrick. Tem o Borré, né? que, como eu falei, vem dando a resposta na frente. O Wesley, que está fazendo uma boa temporada. Até teve uma quedinha recente, mas a temporada dele como um todo no Inter é boa pelo lado esquerdo. O Thiago Maia vem participando bem também das ações ofensivas. Tem o Bernabéi, como o Diogo citou, como um lateral mais agudo, mais agressivo. Vamos ver como é que o Natan, recém-contratado, pode entrar do lado direito. Então é um novo Inter. É um time totalmente diferente daquilo que todo mundo projetou no início do ano. E eu acho que o mais louco é que quando você chegava no início do ano, todas as contratações do Inter, você falava, o Inter vai brigar lá em cima, o Inter vai brigar lá em cima. Aí o Inter não conseguiu corresponder a essas expectativas e teve que contratar mais ainda. Pelos gastos. Perdeu os jogadores também. Pelos gastos, acho que é importante para o Inter brigar na parte de cima e quem sabe conseguir uma classificação na Libertadores. Os torcedores do Juventude não estão nada contente com o Roger, que acabou abandonando o clube para assumir o rival Inter. Ontem deram uma chuva de notas falsas em cima de Roger, que eles não aceitaram a saída de Roger para o Inter. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.